Fala rapaziada, mais um vídeo do canal, como vocês viram semana passada, repassando a pontuação, Lê, sete pontos, Fúria, cinco pontos, Bárbara, quatro pontos, Volante e Milene, cinco pontos. Os últimos podem ser os primeiros. Claro, todo mundo está no jogo sempre e ainda temos mais três etapas, tem muita coisa para acontecer. Certo, meninas? Certíssimo. Focadas? Muito. Hoje é o seguinte, hoje é precisão de passe. Então nós passamos no primeiro vídeo, aumentamos a distância, certo? E também terão quatro pontuações. Errou o gol, zero pontos. Acertou o gol, mas não entrou, um ponto. Bateu na trave, entrou dois pontos, entrou direto três pontos, certo? Para seguir a outra pontuação de quatro pontos, para ser justo com todo mundo. Pode ser, meninas? Vamos, bora. Vou fazer a primeira também de amostra e depois é com elas. E depois disso, a gente tem as argolas lá no gol, que argola é precisão. Então também para ter o passe bom, tem que passar pelas argolas. Bora? Vamos, bora time! Vamos, bora. Então, gente, as meninas combinaram, eu vou repassar, minha pontuação não vale. Só para elas entrarem no jogo e pegar a força do passe, para elas entenderem, ó, esse passe foi bom, eu quero o passe assim, para ser justa com elas. Porque senão uma recebe o passe muito forte, aí vai ser injusto, certo? Bora? Para, Falcão! Vai, vai! Eu! Eu! Meu Deus! Eu! Eu! Ufa! Olha aí! Caraca! Então, gente, eu teria feito cinco pontos, que uma entrou direto, três pontos, e eu acertei o gol em duas e não entrou. Então agora elas entenderam. A força do passe foi bom? Foi ótimo. É isso? Tranquilo. Quem é a primeira? Eu. Só vamos combinar. Lembrando que a Milena tem cinco pontos. Cinco pontos! Valendo! Eu! Eita! Foi mal! Eu! Eu! Foi mal, mim. Eita! Eu! Eu! Vamos, time! Ah! Então, ela fez quatro pontos. Quatro pontos. Certo, Mi? Foi para nove pontos você está assumindo a liderança, por enquanto. É, gente, a pessoa, só eu chutei até agora. Então, por isso. Por isso. Ele quis me enganar. Quem é a segunda? Eu quis dar um ânimo para ela e ela curtou o meu ânimo, velho. Um, dois, três, valendo! Eu! 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 Boa! Boa! Três pontos. Boa, boa. Tá difícil essa aqui. É, eu vou agora. A Bárbara está por último, mas é a chance dela, porque as meninas fizeram uma boa pontuação. Não foi ótima. Se ela fizer uma pontuação ótima, ela entra no jogo. Certo? Um, dois, três, valendo! Eu! 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 Ah, não podia. Boa! Isso aí! Temos uma nova líder. Não. Temos uma nova líder. Você acertou duas diretas. Você fez seis pontos. Opa! Você fez para dez pontos. Que isso, não é isso? É isso aí! Temos um game. Bárbara, dez pontos. Furi Milene, nove. E falta a Lê agora, que tem sete pontos. Ou a Lê dispara, ou ela entra ali no bolinho. Vamos dar aquele passe na caneta. É, eu peguei embora. Não, não começa não, hein? Vamos lá. Vamos para a última rodada. Bora! Um, dois, três, valendo! Eu! 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 Bora, bora time! Fui para 14 pontos, só que a Bárbara aqui, ó, estava por último, já está em segunda agora. Já está em segunda, é verdade. Isso aqui é a beleza do futebol, da disputa. É verdade. É isso que é a beleza, tá vendo? Verdade. Lê, primeira, manteve. Bárbara saiu de última para segunda. E as duas que estão andando junto até agora, estão com nove pontos. Só um tio. A gente é do meio. Quer fazer mais uma? Vamos para lá. Falando das convidadas, conheço todas, tenho o prazer de ser amiga de todas. Milene, né, é um ícone, fez muito pelo futebol feminino. Fúria, é aí um destaque agora, apareceu recentemente, joga muito. E Bárbara Labs, além de uma ótima DJ, faz vários hits aí, também dá trabalho dentro de campo. Já vejo elas atuando, assim, em outros canais, participando de desafios. Sei da capacidade de cada uma. Cara, a Lê, eu já joguei com ela. Eu joguei na Copa dos Impedidos, ela era do meu time, a gente foi campeã. A Fúria eu não conheço, não conhecia. Mas a Lê já me deu a letra que ela, no X1, ela é habilidosa. A Milene jogou comigo também, era um amistoso contra as meninas da seleção lá. Ela era do meu time também. Então, cada uma tem a sua habilidade ali. As três são goleadoras. Eu sou num estilo mais meio campo. Então, se tiver algo que tenha que fazer gols, eu já saio um pouco em desvantagem. Mas eu venho aqui solta, gente. Eu venho aqui pra me divertir, pra fazer as coisas com muita alegria e ousadia, porque eu acho que o futebol é isso. Bom, gente, agora é a etapa bônus. É claro que a argola é precisão. E essa daqui é de passe. Então, de passe tá valendo. Quem der o passe bom ali, é porque passa melhor que as outras. Ali é um passe meio altura, é um passe que alguém dispara pra receber a bola. Certo? Bora! Então, é o seguinte. Combinado com as meninas, seis chutes. Acertou seis pontos. Não acertou na argola, zero pontos. Obrigatoriamente, três chutes de cada lado e elas vão se chutar em seguida. Fechou? Vou fazer dois chutes de um lado, dois chutes do outro, só pra demonstrar o importante. Hoje são elas. Bora? Bora! Bora! Vamos aprendendo. Ai, meu Deus do céu. É difícil, gente. Lógico que é. Ó. Estamos lascados, né? Ó. Fiz nenhum. Se pro melhor da história isso tá difícil, imagina pra nós. Ó, fiz nenhum. É difícil. É difícil. Obrigadoramente, três de cada lado, seis bolas seguidas, a Mia é contigo. Só pra causar aquela expectativa. Boa, Mia. Representa. Vai, dupla. Boa. Que demais. Girar, girar, girar. Eu tava com o corpo pra trás. Três de cada lado. Boa, bate segura. Tá certo, bate segura. Quase. Eu acho que eu vou na fatia. Era um pouquinho mais alta, né? Catimba. Boa bola. Um pouquinho mais embaixo. Esquerdinha? Que isso. Nossa, que isso. De esquerda. Tirando onda aqui, gente. Minha direita não vai nem aí na trave. Não, 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 não. Lê que tá na frente disparada, as meninas vão dar uma secadinha. Bora. A gente tá feliz por você. Que isso? Meu Deus. E já dá confiança pro restante. Pois é. Ah, é eu. Você é boa, ela... Nada. Bora ler. Ah, dois. Amiga, ao mesmo tempo que eu tô torcendo pra você, eu não tô. Eu entendo. Boa batida. Agora as três do outro lado. Vai com a canhota. O que é isso? Isso é minha garota. Excelente. O que é isso, Lê? Você nasceu pra isso. Eu não sabia o que era bom até hoje. Ai! Não entrou, né? Não entrou. Passou pela frente. Nossa senhora. Nossa, que bem demais. Muito boa. Bora, Bárbara. Boa. Só não foi direção. Essa é a batida. Ai, vai cair. Boa batida. Boa batida. Tá bem demais. Subiu um pouquinho. É, eu não consigo subir a bola, gente. De verdade. Ali no chute eu vou dar de canhota. Porque a direita tá... Boa bola. Só tá... É a direção. A batida tá ótima. Cara... Bicudo. Essa foi a que passou mais perto. Pega a batida cruzada, é chatinha. Eu não sei. Por isso que eu prefiro a canhota. Ai! Boa! Boa! Boa bola. Tá bem chetada. Foi boa, hein? Foi ou não? Não foi. Não, foi boa a minha cara. Vai dar uma atrapa, né? Ai! Boa bola. Boa bola. Boa bola. É difícil mesmo. Mas chegou assim... Bom, a FURIA é a última. Lembrando... A Lê foi pra 18. A Bárbara manteve com 10. A Milene manteve com 9. E agora a FURIA pode alcançar a Bárbara. E lembrando que agora tem recado pra vocês. Bom, gente. A novidade de hoje é o FIFA Ultimate Team. Com ele você consegue criar o time dos sonhos contratando jogadores do mundo inteiro. Esses caras são representados no videogame pelos itens que indicam a habilidade de cada jogador. Então, gente. O seu time no fute pode ficar ainda melhor se você conseguir fortalecer o entrosamento. Pra isso, basta você ter jogadores da mesma liga, nacionalidade ou clube. É muito fácil. Então, gente. Chegando o Natal, mais uma vez lembrando. Já garanto o seu FIFA 22. Tá aqui o link pra você garantir o seu. Seja pra você, pro pai, pra mãe, pro presente, pro namorado. Se vire. Compre o FIFA 22, com certeza vai ser o melhor presente. E voltando agora, falta só a FURIA pra ver se ela busca o placar. Bora, FURIA. Bora, bora. Boa sorte. E essa é a batida, a batida seca. Acertou a batida já. Batida seca. Isso! Foi, foi. Boa bola, boa bola. Boa bola. Foi isso lá. Soco. 13 pontos. 13 pontos. Que isso! Entrou no jogo. Vamos jogar no jogo. Vamos, dupla. Viu? Tá demorou. Tá demorou. Vai jogar fitizinho. Deporou. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Partilha do Maranã. 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 Não, não, não. Ela não entendeu, mas a gente fez uma dupla de futebol. Eu tô aqui torcendo. Tô torcendo pra você errar agora. Cala minha boca, fuleiro. Que isso! Eu acho que foi. Eu acho que foi. Entrou sim, entrou sim. Entrou sim. Eu acho que entrou. Eu acho que entrou. Vai ter uma treba e foi. Can't stop keep going. Can't stop keep going. Can't stop keep going. Can't stop keep going. Look at me, I'm on. 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 Bom, gente. Mais uma etapa concluída. Já, mais uma vez, agradecer à EA Sports por estar proporcionando isso aqui pra gente. Tá sendo muito legal passar esses dias com as meninas. E repassar no placar. Lê. Dezenove. Dezoito pontos. Dezoito pontos. Fúria. Quinze. Bárbara, dez. E Milene, nove. Eu passo. Lembrando, gente, como vocês viram já no canal, fizemos um desafio com o Michel Bastos, Zé Roberto, Assunção e toda hora revertia. Então não quer dizer, claro que a Lê tá na frente, tem uma vantagem, mas ainda tem mais desafios. Exato. Mas agora a volta de zero a três pontos. Então a chance de recuperar é muito grande. Certo, meninas? Certo. Aproveitem aqui, sigam as redes sociais das meninas. É nóis. Já vê aqui o link. Compre sobre o FIFA 22 e semana que vem tamo junto. Meninas, prazer em dar pra vocês. É nóis. Até semana que vem. Tchau. Bora.